O Senhor esteja convosco e está entre nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vossa, Senhor! Glória a Vossa, Senhor! Com que há de ser salgado, não serve para nada, senão para ser posto fora e ser pisado pelos homens. Vós sois alunos do mundo. Não pode ficar escondida a cidade se está no alto de um monte. Também não se acende a lâmpada para a cor debaixo de um alquimio, mas em cima do candelabro, e ela brilha para todos que se encontram na casa. Assim brilhe a Vossa luz diante dos homens, a fim de que vejam Vossas boas obras. Glorifiquem Vosso Pai, que está no Céu. Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor! Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor! Glória a Vossa! Glória a Vossa, Senhor! Glória a Vossa! Como Dom Gilberto está a luz e apresentamos Dom Antônio, temos então a leitura daquilo que confere a Dom Gilberto para a ordem que Deus lidera a licença do Cristo. Dom Antônio Pedro Misiário, pela misericórdia de Deus, por graça da certa apostólica, bispo de Pragança do Brasil, ao nosso irmão em Cristo, Jeremias Antônio de Jesus, diálogo, saúde e bênção do Senhor. Como manifestar, por escrito, o desejo de receber a ordem do Presbiterato, de acordo com o Cano 10.36, nós consultamos os muito reverendos sacerdotes do Conselho de Presbíteros e plenamente ciente pelo testemunho recebido do reitor da Casa de Formação, sobre os seus bons costumes, de acordo com os cânones e sendo para o futuro útil a nossa diocese, nós afirmamos que percebeste os ministérios de leitor e acólica, além do diálogo, não apresentando nenhuma irregularidade e nem sequer outro impedimento a nós conhecidos, além de possuir as qualidades requeridas pelos sagrados cânones, conforme é o nosso conhecimento, para que seja validamente e visitamente ordenado, pelo excelentíssimo e reverendismo, Dom Gilberto Pereira Lopes, a ser bispo de Campinas, a quem, usando a nossa jurisdição ordinária, concedemos licença e faculdade para o ordenado, ao qual pedimos, evidentemente, como Raiosão e Cristo, se digam que conviviam a Sagrada Ordem do Presbiterato. Dado em nossa Câmara, a Igreja de Carta da Gança, no dia 1º de dezembro de 1993, sobre o nosso signo e súbito cristão, o nosso chancelero. Por mandato do excelentíssimo e reverendismo Senhor Cristo. Querido, aproximar-se o que vai ser ordenado o presbítero, Diálogo, Jeremias, Antônio de Jesus. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja, pede que ordenes o presbítero, este nosso irmão. O Senhor, pode me dizer, se Ele é digno, desde o que Ele está, Ter interrogado o povo de Deus e ouvindo os responsáveis, dou o testemunho de que Ele foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nossos salvadores, escolhemos este nosso irmão para a Ordem do Presbiterato. Graças a Deus. Neste momento, o Senhor Bispo passa a sua exaltação, colocando para o candidato só o seu papel e o seu serviço do Ministério Presbiteral, assim como também o seu esforço, o desempenho e a sua função. Antes de pronunciar a homenia ritual, que indica para o ordenando, para a comunidade, algumas diretrizes teológicas e pastorais, relativas ao Ministério Presbiteral, Desejo dizer uma palavra, primeiramente, de saudação. Saudação a esta Igreja de Deus, que está em tragança, sobre os cuidados pastorais do irmão do Antônio Pedro de Seara e do seu zeloso e dedicado presbiterio. Uma palavra de amizade e agradecimento pelo convite para realizar este gesto sacramental e imposição das mãos para constituir na Igreja de Deus mais o presbitero. Desejo cumprimentar também esta comunidade que acolhe para a ordenação e a comunidade de Dias. Desejo cumprimentar todas as pessoas presentes, religiosas, religiosas e cristãos, leitos e leitas vindos de outras comunidades e manifestar a todos a alegria de poder realizar o Ministério de Memo-Fé, como o Bispo, de gerar na fé o sacramento da Ordem de Ministros para a palavra e para a Eucaristia, para a santificação e para o ensino do povo santo de Deus. É cumprimentar também de um modo especial a família, os seus pais, pai e mãe, o diálogo de Jeremias, os seus irmãos e irmãs dos filhos familiares, que não tem mais a alegria de conhecer, mas naturalmente tem a satisfação de admirar, porque sabemos, acompanharam, de outra forma não teria sido possível, como o ensino da fé, como o aplauso da iniciativa de Deus na vida de Jeremias, que deram condições para crescer, desabrochar e se realizar esta vocação de Jesus. Quero dizer uma palavra pessoal ao diálogo de Jeremias. Os mais velhos, sobretudo padres e bispos, temos o peso de dar conselhos, e eu quero dar conselhos ao Jeremias, que de alguma forma se liga à minha pessoa, não no direito da diocese, mas, como direi, na paternidade espiritual, no mistério que estou conferindo. E dizer, Jeremias, você é chamado por Deus para ser uma pessoa dedicada à palavra de Deus. Coloque isto no seu coração, na sua cabeça, na sua vida. Você vai anunciar a salvação de Deus, o mistério de Cristo, a salvação de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. A palavra que é de Deus, e não é sua. A palavra que é da igreja, e é nossa. Você vai ser mensageiro, e o mensageiro não tem direito de solidificar a mensagem. Você vai ter que transmitir aquela palavra que você escutou na oração, que você interiorizou na reflexão, que você praticou na vida. Vai transmitir a palavra de salvação que vem de Deus, pelos profetas, por Jesus Cristo, e continuando a missão de Jesus Cristo, pela igreja. É preciso muita atenção, o irmão Jeremias, que eu sei que não mais que me despede, que não vive quanto de missão, eu digo, mas, enquanto posso, com o mandato do bispo da igreja local, preferir o sacramento da ordem, aquele cuidado especial, para que, em meio ao tumulto das coisas exóticas, você possa se fixar, na abertura do coração, para o novo, o novo da Páscoa, sim, com muito impenso, sim, mas naquela firmeza, que não condescende, com as ideologias, alheias, ao Evangelho de Jesus. Você vai ser, com certeza, um homem de Eucaristia, você vai fazer, de Eucaristia, como a igreja quer, o centro, o ápice, o fundo, o eixo, da sua vida, que você adotava. Ali você vai aprender, a ser como Jesus, ouvindo o que Ele disse, fazer isso, para a memória de mim, e o que Ele fez, entregou a própria vida, para realizar, plenamente, o cantinho de um Pai, de destinar, o que Ele diz, eu agrado, eu faço sempre. Você vai ser, com toda certeza, um homem da comunidade, porque a palavra, a Eucaristia, se destina, a comunidade, de tal modo, que é a Eucaristia, que faz a igreja, mas, por outro lado, nós sabemos, nós também, é a igreja, que faz a Eucaristia, você vai ser, assim, um homem da comunidade, que você vai coordenar, e animar, não com a dominação, de quem manda, mas com a humildade, de quem serve, eu não vim para ser servido, mas para servir. Você vai ser um homem, muito tempo, mas com a amaldade, mas com a mulher, que está falando,